Você conhece a história, Mayara, do Menino Maluquinho? Você já assistiu esse desenho, é de sua época? Não, não é da minha época não, eu não sou tão velha assim não, Sabrina. Para, Mayara, não, entrega a sua idade, né? Tá mentindo, já tá mentindo aqui. O Menino Maluquinho é aquela série, né, de histórias e quadrinhos também, que foi criada pelo Ziraldo. Eu conheço, é da minha época, não vou mentir. Foi um fenômeno, isso lá nos anos 2000, mais ou menos.